E estamos de volta com a Revista da Semana. Agora nós viemos aqui para a Chopilândia, um dos pontos turísticos de Valentim Gentil. Bom, lá em Votoporanga nós fomos em uma alfaiataria para conhecer o trabalho de um alfaiate. É uma profissão antiga, mas que com o passar do tempo está perdendo espaço e profissionais. Pouca gente sabe, mas o alfaiate é uma profissão muito antiga, que ainda faz assim. O pessoal procura até hoje, né, Vertis? O que é um alfaiate? O alfaiate é a medida certa, seria hoje no caso, né? Porque a confecção pronta hoje vem acabando com os alfaiates, então está ficando difícil para a gente trabalhar. Então hoje você tem que ser bastante eclético e atender a necessidade do pessoal. Então hoje a gente trabalha bastante com os gordinhos, entendeu? Que às vezes não acham uma peça pronta, um jeito para ele. Então a gente faz de tudo para suprir o corpo dele e deixar ele como uma pessoa normal, com uma roupa decente. A gente trabalha sob medida e as pessoas que têm a tradição de... Vem de tempo já de pai e mãe, né, os pais, os avós que fizeram alfaiate, ainda estão com a gente aí. Eu comecei com 14 anos, né, já tenho 33 anos de profissão, assim, profissional mesmo, depois de uns 10 anos de começo, mais ou menos, né. Então já tenho 22 anos de porta já, andando aqui em Votoporanga e pretendo trabalhar bastante mais ainda. Hoje o senhor consegue ver a vida do senhor sem ser alfaiate, sem mexer com os tecidos, com a máquina? Olha, é difícil, eu já fiz de tudo, mas depois de 22 anos já de porta, eu fui 33 anos de profissão. Então não tem outra coisa para a gente fazer a não ser trabalhar de alfaiate, que é uma coisa que eu gosto, muito trabalho, porque eu gosto. E preciso, né, também, mas eu gosto bastante. Para ser alfaiate, precisa fazer algum curso ou tem que ter o dom, Verdes? É, tem que ter o dom e o gosto, né. Não tem curso de alfaiataria, não existe isso, né, em Votoporanga até hoje eu não ouvi falar disso daí. Então fica complicado. Então, cada dia que passa, menos alfaiate e quem tem tradição vai ficar sem um dia, assim. O jeito que tá indo vai ficar sem. Olá meninas, sou Mariana Marim, consultora de moda. E este é mais um momento moda. Como disse para vocês, estive na Europa em busca de tendências. E um dos grandes protagonistas do próximo inverno é o xadrez. O queridinho vem da referência punk grunge, do punk dos anos 70 e do grunge dos anos 90, que se condiz e cria uma tendência super bacana. Vamos ver alguns looks? Grandes marcas apostaram no xadrez, como Prada, Versace e Stella MacArthur. Ele está com tudo. O primeiro look é a modelo Bruna. A Bruna apostou na saia bandagem xadrez que veio diretamente da Zara da Europa. E combinou-a com uma blusa de renda. Ficou um look moderno, pronto para sair. Bem interessante. Ela apostou também no cinto de pedrarias. A Bruna está linda. Todo mundo tem uma camisa xadrez no guarda-roupa. A hora de usar a camisa xadrez é agora. Você pode combinar a sua camisa xadrez sobre t-shirts, com saia curta, com shortinho. Quando você tiver sem ideia para vestir alguma coisa, joga um short jeans e uma camisa xadrez que vai ficar ótimo. A Tainá, ela apostou no look ao black. E para dar um up na sua produção, ela jogou a camisa xadrez. Então ficou uma produção bem interessante. Ela também apostou no cinto de spikes, numa bolsa de tiracolo. E o que eu achei bacana na produção da Tainá é que ela combinou duas estampas. Então o xadrez em cima e o salto dela é uma onça. Então olha que interessante. Ela combinou o xadrez com a onça, que também é um mix de estampas interessante que nós vamos falar mais para frente em outros programas. Então a produção dela está pronta para ir para uma balada, pronta para ir para um aniversário, pronta para ir para uma festa. E de dia, a Tainá também pode pôr esse look com sapatilhas. Ficou bem legal. A padronagem do xadrez em vermelho também foi muito vista. Essa saia também veio da Zara da Europa. É uma saia curtinha, bonita, pronta para ir para a balada. E a Maísa, modelo Maísa, está linda. E ela combinou a saia xadrez com uma regata preta. Então como o xadrez tem muita informação de moda, a outra peça tem que ser básica, tem que ser lisa. E aí para dar um up na produção também, ela jogou o maxi colar. Meninas, os maxi colares continuam com tudo. Nas vitrines da Europa só dá maxi colar. Os maxi brincos vêm, mas os maxi colares também continuam. E nos pés, a Maísa apostou numa sandália butinada, bem bacana. Cap Tui, né? Que é a ponta de metal. Então ficou uma produção bem bacana com o xadrez. Bom, meninas, este foi mais um Momento Moda. Realmente o xadrez está com tudo. Lá na Europa, estava nas grandes lojas, estava na loja de departamento, em saias, em calças, em blusas, em camisas, em blazer. É uma tendência que você pode apostar sem medo. O xadrez, ele faz tanto looks dia a dia, quanto looks noites. Já é uma tendência de inverno, mas que a gente já pode começar apostando agora. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica. Um beijo e até a próxima. E o sabor do interior de hoje vai mostrar aí como se faz um doce muito conhecido, que é a trufa. Aqui em Votoporanga, muita gente já tem se apaixonado pelo doce, que a cada dia tem ganhado aí novos incrementos e recheios. Eu venho de uma família já doceira. Minhas tias são boleiras já, velhinhas, e sempre minha mãe gosta muito de fazer doce. E eu sempre tive essa paixão, assim, muito grande por doces. E resolvi começar a partir para esse ramo. Então já devem estar fazendo já uns quase 10 anos, mais ou menos. Eu trabalho com todo e qualquer tipo de doces finos, doces para casamento, tudo, né? E o mais assim é as trufas, porque as minhas trufas são umas trufas mais tradicionais, aquelas trufas que vêm mesmo banhadas no cacau, tudo. E elas são uma trufa mais tradicional. Mas tudo que é doces finos, tudo a parte de doces diferentes, eu faço. A tendência agora é a gente estar tentando trazer as trufas agora com doces caseiros. Então trazer aquele docinho da vovó, das minhas avós, para dentro da trufa. Então colocar, assim, doces de abóbora, doces de banana, doces de ameixa, doces de coco. Então tudo aquilo que é bem de vovó, trazer para o moderno. É a tendência agora. E o Revista da Semana, que hoje veio para Valentim Gentil, já chegou ao final. Quero agradecer muito a sua companhia. Eu espero te encontrar no sábado que vem, a partir da 1h da tarde. Agora você fica com o programa da minha companheira e da amiga Rosibuso, o palco. Um beijo para você e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.